se encontrava em um período fragmentado. Após uma penosa guerra civil, Samaria é transformada na capital fortificada de Israel. Por ser rota comercial, Israel incitava a cobiça das nações vizinhas e inimigas. Por isso, essa região vivia em um clima de tensão constante, levando-os a fazer acordos com outros reinos para garantir sua proteção, força e novas riquezas. A nação que outrora tinha Deus como escudo e esconderijo, agora procurava refúgio nos braços de povos pagãos. Essa é a história do casamento de Israel com a Fenícia. Um evento que poderia muito bem se chamar Jezabel. A nação de Israel com a Fenícia. 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 E nós podemos tirar proveito disso, minha filha. A minha resposta é não. Já providenciei a morte do rei Henry. A nação de Israel com a Fenícia. Entra. Com licença, príncipe Acabe. Espero que seja algo importante para Deus a dia de me acordar. O profeta Elias voltará para Samaria, Senhor. Então quer dizer que Elias está voltando para a cidade? Prepare minhas vestes. Vou me trocar e avisar o meu pai. Sim, Senhor. As terras de Elias são bonitas, não? Sim. Principalmente vistas lá embaixo. É. O profeta, nós vamos mesmo para Samaria? Temos uma missão, Dove. É... Sem querer desrespeitá-lo, mas... Será que vale a pena? Não somente o Senhor, como outros profetas. Vivem tentando abrir os olhos do rei Henri para os seus atos. E grande parte do nosso povo já está há anos mergulhado na idolatria. Eu duvido muito que eles mudem. Deus confiou a mim essa missão, eu não vou decepcioná-lo. Porque só Deus é o Senhor! Como eu posso servi-lo, Príncipe Acabe? Onde preparar meu cavalo, Badias? Sarei para uma cavalgada pelas ebandezas. Imediatamente, Senhor. É o que dizem nas ruas. Podia esperar seu pai se levantar, Acabe. Não sabia se passaria o seu dia com essa serva. E como o Senhor sempre disse que Elias é perigoso, achei melhor avisá-lo. Volta essa noite, Getúlia. Sim, Henry. Não sei o que vem nessa serva. O Arém está cheio de mulheres muito mais interessantes que essa. Ah, aí é que está. O Arém não tem uma fenícia. Getúlia foi um bom negócio com o rei Itbaal. Dei a ele dois cachorros e ele mandou essa mulher de tantos talentos no leito. O que faremos em relação a Elias? Nada. E se ele vier para Samaria causando um multo? Ah, deixe que venha e fale quanto quiser. E se ele convenceu o povo, pai? O povo já está corrompido, Acabe. Compre dois Baal, leve uma, será sem pagar. Compre dois Baal, leve uma, será sem pagar. Compre dois Baal, leve uma, será sem pagar. Não, não. Mais alto. Mais entusiasmo. Se você conseguir vender todos os ídolos da remessa dessa semana, eu vou lhe dar um pequeno agrado. Pequeno? Então esqueça o agrado. Eu não tenho obrigação de lhe dar nada. E venda tudo. Ou então vá procurar outro trabalho. O que mais tem aqui é gente para colocar no seu lugar. Não, não. Me perdoem, senhor Finés. Eu não quis ser não oportuno. Eu vou vender Baal, será? Como se fosse a última gota de água do deserto. Ótimo. Melhor assim. Senhor Finés, eu posso te pedir um favor? Não. Preciso dar sua permissão, senhor. Fala logo, Levi. Dizem que o profeta Elias está para chegar aqui em Samaria. E o que que eu tenho a ver com o profeta Elias, Levi? É, pensei em tirar uns dias de folga, visitar um tio que mora lá para as terras de Gileade. Eu não quero ficar mal com o profeta. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se você arredar um dedo menino do seu pé dessa loja, o que não vai mais existir é trabalho para você aqui. Entendeu? Como assim não existe? Meu tiozinho querido lá das terras de Gileade. Ora, por favor. Dias atrás você disse a mesma coisa de visitar um tiozinho nas terras de Gileade que havia morrido. Portanto, se você mentir mais uma vez, eu vou botar o seu nome nos pés de Baal e na saia de Acerá. Agora volte ao trabalho. Eu vou ver se a cerveja já chegou. Dois Baal e uma Acerá. Aproveitem. Comprem dois deuses e levem uma deuda sem pagar. É só hoje. É só hoje. Isso, isso. Baal vai te dar moedas e mais moedas. E Acerá? Acerá vai trazer sua esposa de volta. Mas eu não estou casado. Ué, mas quando se casar? Isso, isso. Não, não, não... Não, não... Não! Não, não. Não, não, não... Não, não. Vamos. Tchau, tchau. Você está bem? Perdão, senhora, eu estava... Príncipe, acabe. Está machucada? Não se preocupe, senhora, eu estou bem. Posso o nome? Aisha. Aisha. Perdeu os figos e carregava a Aisha. É. Estou mesmo bem amassados. Vou comprá-los. Não creio que se vão figos amassados no palácio, senhor. Não servem. Aceite. Obrigada, príncipe. Não, não. Não os quero. Fique com eles e aproveite os que não forem esmagados. Você mora por aqui? Sim. Mais abaixo, na estrada. Mandarei buscá-la mais tarde. Trabalhará no palácio. Shalom. Shalom. O príncipe acabe vai querer exibir uma esposa como você. Não farão comigo o mesmo que fez com minha mãe. Até quando jogará na minha cara a morte da sua mãe? Nunca te deixarei esquecer. Ser rainha de Samaria não me motiva. Manipule, Acabe. Faça com que ele queira unir o reino dele ao reino do sul. E se livre do rei de Judá. E então você será rainha de um imenso território. Em Samaria há muitos que acreditam em outros deuses. Até em deuses fenícios. Já no reino de Judá, eles acham que existe somente um deus. Você será adorado em Israel. Aproveitem. Comprem dois deuses e levem uma deusa sem pagar. É só hoje. É só hoje. Lé. Não quer levar dois baal e uma, será? E você quer que meu tio me mate? Ele já está me olhando com aquele jeito de vou te arrancar as orelhas. Falando na sua família, seu primo Noah comentou alguma coisa sobre a vida do profeta Elias? Disse que lá no conselho de profetas não se fala em outra coisa. Parece que Elias virá mesmo para falar ao rei um rio por esse pecado. Tome cuidado, porque se o profeta dá contigo vendendo ídolos, ele... Me manda para o inferno? Por nada não, Levi. Mas ganhando moedas para sustentar a idolatria do nosso povo, sua terra no inferno já está semeada. Eu... vamos embora. Senão, meu tio me proibir de sair de casa novamente. Eu já disse que eu não quero que você pare na loja de Fineias. Eu não parei na loja, tio Emanuel. Eu parei para falar com Levi. É diferente. Esse rapaz vive berrando para vendê-lo e idolatrias. Afasta bem os fregueses e se afasta de Deus. Coitado, tio. Levi não tem onde cair morto. Se tivesse moedas, não estaria vendendo aquelas coisas. Falta de moedas não é desculpa para fazer o que é mal diante de Deus. Obrigado, meu Deus. Levi não tem onde cair morto. É só hoje, é só hoje. Passou a noite com o rei um rio. Mais uma. Isaac, pare de tomar conta da vida dos outros. Deixa o Getúlio em paz. Coma logo, tem muito serviço para fazer. Vocês duas, assim que terminar a refeição, por favor, limpe o aposento do príncipe Akali. Já terminei minha refeição. Vamos, minha irmã. Mas só limpamos ontem, não precisa arrumar todo dia. Precisa sim, Joana. Nosso trabalho, querida. Pois não quero mais ser serva. Vou arrumar outro trabalho fora do palácio. Não vou limpar o aposento do príncipe. Samira pode fazer isso sozinha. Por que você está falando desse jeito, mãe? Não quero mais ser serva, pai. Não é uma vida fácil, mas é nossa obrigação. O rei nos dá comida e um bom leito para dormir. Em um aposento pequeno que tem que dividir com a minha irmã. Vai limpar o quarto do príncipe Akali agora, Joana. Obedeça. Não sei mais o que faço para a Joana aceitar a vida que temos. O tempo vai mostrar a ela como é bom ter um trabalho. Eu ia comer mais um pão. Que vocês dois não fiquem de conversa. Isaac, aquilo que você disse sobre a Fenícia, eu também não gosto da Getúlia. Acho até que o rei Henri merecia ser punido por se deitar com uma idólatra. Nada como passar uma ótima noite com o rei. Bom dia, senhores. A indiferença de vocês é tão... como a mesma palavra. Ah, claro. Irrelevante. Esse pão daí é meu. Tem mais comida na cozinha, se quiser. Ah, nesse caso, eu decido comer esse aqui. E quero ver quem vai me impedir. Tá com uma mulherzinha dessas para estragar uma manhã. Trabalhar, vamos. Mas antes eu preciso fazer uma coisa. Que coisa? Isso é assunto meu, Isaac. Quanto menos você souber, melhor. E você aceitou? Em breve, todos nós vamos para Samaria. Todos nós? Eu e Baroque também precisamos ir? Não quer me ver rainha de Israel, Keila? Baroque ainda é muito pequeno. E essa viagem é bastante longa. Eu não sei se seu pai permitirá que o herdeiro do trono se arrisque assim. Sabe como é o rei... Eu sei muito bem como meu pai é. Seu filho é sangue do meu sangue. Não é uma criança comum. Minha mãe teria amado conhecer o neto. Pensa no meu irmão? A presença de Ailama ainda é muito viva. Sim. Não deixe que a viúvesa torne uma mulher fraca, Keila. Nunca. Eu só não compreendi uma coisa, Jezabel. Se não vais casar com o rei Onri, mas com o filho dele, príncipe Acabe, como irás tornar a rainha de Israel? O rei Onri morrerá em breve. Getúlia já está em Samaria providenciando isso. Assassinato. O poder exige atitudes e decisões contundentes, Keila. Matar um rei é um ato criminoso. Que vai muito além de uma atitude contundente, Jezabel. Com licença, mandou-me chamar a princesa. Sim. Pode nos deixar a sós, Keila. Tenho assuntos importantes a tratar com o general. Está bem. Baruque, vem com a mamãe. Vamos brincar no jardim. Vem. Vamos. Três anos se passaram e Keila ainda não o perdoou. Nem o cumprimenta, general. A morte do príncipe no campo de batalha não foi minha culpa. Nunca o culpei pela morte do meu irmão. Meu pai já deve ter ordenado você que eu organize nossa ida para Israel. Não? Sim, eu já fui avisado, Jezabel. Não parece muito animado. Não gostaria de vê-la casada. Só isso. Meu general está entristecido. Não se preocupe, Hannibal. Enquanto estes braços se mantiverem fortes, como suas mãos, seus beijos, não te dispensarei. Não gosto quando eu falo assim. Então me cale. Não demora a organizar nossa partida. Tão ansiosa assim para se casar com a Cabe. Para ser rainha. Só isso. Getúlia! Ai, que susto, amor. Quase me arrancou o coração do peito. Sou Sidonio. Trouxe a morte do rei Henri conforme ordens do nosso soberano. Com todo respeito ao nosso rei, o grande Atibaal, eu não vou matar o rei de Israel com cesto. Afasta de mim essa surprende. Eis tua arma para esvair do rei Henri a vida. Se Jezabel souber que um soldado seu matou uma serpente, vai fazer o mesmo com a sua cabeça. E preferia que eu a deixasse atacar você. Não ia mesmo retornar para Fenícia carregando esta serpente no cesto. Morreu no caminho. É o que direi à princesa. Cuidado. Obrigada. Parei essa noite. Que Baal e Asherá te acompanhem. Morreu no caminho. Mais rápido, Isaac. Estou acendendo mais rápido que posso, senhor Obadias. Não quero botar fogo na sala do trono, tampouco me queimar. Faço tudo com capricho para que este servo só mereça elogios do nosso rei. E do senhor também, senhor Obadias. Só pedi para ir mais rápido. Como fala? Bem a mim deveria estar ajudado. Passou o dia inteiro sumido. Sabe onde ele foi? A Síria é uma ameaça que não podemos desprezar, cara. E não vamos, meu pai. Por isso que eu preciso que você me ajude a fortalecer a nossa aliança com a Fenícia. Falando nisso, Obadias. Diga a Getúlia, a serva, que se prepare para ir ao meu aposento. Sim, senhor. Com licença. Parece que as Fenícias possuem muitos dons, meu pai. Ah, eu vou ver se eu consigo lá para você também. Aí vai entender por que o seu pai não vê mais graça no nosso areia. Com essa noite vai ser a terceira seguida. Se a Getúlia vai acabar com o nosso rei, ele já não é nenhum menino, Adama. Isaac, isso é assunto para falar comigo? Me respeite. Eu te respeito, Adama. E muito. Com quem que eu vou falar se não for com você? Fofocar, você quer dizer? Que culpa tenho eu se Deus não colocou um muro entre o que eu penso e o que eu falo? Não use o nome do senhor em vão. Mas é verdade. Minha cabeça e minha língua parecem ser uma coisa só. Bem, a mim não apareceu? Ainda não, senhora dela. Oi, oi. Ainda não aprendeu a pintar um lábio corretamente? Já encendei diversas vezes. Vou dar isso aqui. Vai, vai. Já volto. Deixa que te ajudo, Getúlia. Acho tão linda a forma como se pinta. Se quiser, eu posso ensiná-la depois. Agora eu estou com muita pressa. O rei Honri me aguarda no seu leito. O rei Honri me aguarda no seu leito. Agora eu estou com o rei Honri. Que nada, senhora eu vou fazer. Seja bem-vindo ao palácio, senhora O príncipe Acaba me avisou que chegaria Meu nome é Jaale O eunuco responsável pelo Arém Qual o seu nome? Aisha Eu me chamo Aisha, senhor Permita-me desejar-lhe as boas-vindas, Aisha Sou Eloá, uma das esposas do rei Honri Posso saber que devemos a sua visita? Por acaso, será a nova esposa ou concubina do rei? Não, senhora Servirei ao filho do rei O príncipe Acaba Se nos dá licença, senhora Vou ensinar tudo a você Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Eu não quero ir para o campo de batalha Mãe Mãe Você também vai julgando Mãe É de barra Você vem ao campo de batalha Me desce a vigilância Solta Você vem ao campo de batalha comigo Eu não vou Me desce a vigilância Eu não quero ir Você vem comigo Eu não quero ir ao campo de batalha comigo Solta a minha mãe Chega de fazer somente o que você quer Filha, nós vamos morrer Nós vamos morrer Mãe No fogo No fogo No fogo Filha No fogo No fogo Não Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Nós não podemos ficar voltando lá atrás, senão as lembranças sempre nos trarão tristezas. Como? Eu não me esqueço. Decida não lembrar, Dove. Mas é só por curiosidade mesmo, eu não quero constrangê-lo. É que... Não sente falta da sua família? Se eu pensar neles, Dove, eu vou sentir muita falta, sim. Por isso procuro não pensar naquele dia. Acho que eu não consigo. Se quiser, consegue. É o que não quer. Pela cor e aroma, só pode ser da vinha de Nabote. Melhor vinho de todo Israel. O que deseja falar com o meu pai? Negócios, senhor, negócios. Pois fale. Eu gostaria de propor uma união comercial com o nosso soberano. Veja bem, eu pretendo estabelecer um serviço de entrega de cervejas na casa das pessoas. Não é genial, senhor? Cerveja? Sim. Cerveja? Você está louco, Finéas? Ou bebeu? Bebeu antes de vir ao palácio? Onde já se viu entregar bebida na casa das pessoas? Que ideia mais tola? Senhor, todos os israelitas resistem a aceitar Baal e Aserá. E acha mesmo que eles vão aceitar aos Deus os pagãos só porque Finéas? Está fornecendo bebida na casa deles. Chega de ocupar meus ouvidos com as neiras. Vá para casa, durma e recupere a razão. Perfeitamente, senhor. Mas antes de partir, gostaria de informar ao senhor e ao nosso soberano, seu pai, que em todas as ruas de Samaria não se fala em outra coisa a não ser a volta do profeta Elias. Tais vozes já chegaram aos nossos ouvidos, Finéas. Agora vá. Com licença. Sou um sacerdote, Menahem? Sim, príncipe. Sabe quando Elias chegará a Samaria e qual o intuito de sua vinda? O profeta chegará em breve, príncipe. E creio que seu intuito é fazer o que sempre fez. Alertar-lo. De novo? Será que não desiste de falar as mesmas ladainhas? Não são ladainhas, príncipe. O profeta Elias fala em nome do Senhor. Deus de Israel. Samuel, chega de inventar mentiras para desculpar o seu erro, Beniamim. Fale logo a verdade. Foi passear, machucou a perna e está com medo de ser castigado. Eu não vou mais perder o meu tempo tentando te convencer, Samuel. A vida do nosso soberano está em perigo. Beniamim. Onde está o rei, o rei? No aposento dele, já se recolheu. Está bem. O que está acontecendo? Eu tenho tempo para explicar, Joana. Aceitam bem o Senhor? Posso lhe servir? É de Nabote? Não sei dizer, mas acredito que seja o Senhor. Sirva-me. Experimente também. Duvido que na Fenícia vocês tenham um vinho como o nosso. Sim, Senhor. Hum, o aroma é maravilhoso, Reino Rico. Hum, e o sabor então? Nem se fala. Hum, o sabor é maravilhoso, Reino Rico. 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 Com licença, como ousa invadir meus aposentos, certo? Essa mulher quer matá-lo, soberano. Que horror. Por que você está dizendo isso, Miramim? Eu estava na montanha. Eu ouvi Getúlia conversando com um soldado fenício. Ela vai envenenar o senhor. Boa tarde, senhor. Não, não. Não, soberano. Não, soberano. Ele matou o rei. Vou te matar, Getúlia. Ele matou o rei. Está querendo me matar. Mentira, eu não matei. Ela está mentindo. Audita seja. Audita! O rei está morto. O rei está morto. Amém. 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 O que pretende fazer, Micaías? Vamos nos postar diante dos portões da cidade e impedir a entrada da comitiva fenícia e dos outros reis idólatras. Eu estou com Micaías. Vamos! Isso é uma loucura. Noã, essas comitivas trazem seus soldados. Vocês serão massacrados. Ninguém ousará matar os profetas e seus discípulos na terra de Israel. Eles não vão entrar em Samaria. Não vamos deixar! Não façam isso, por favor! Se acalmem! Não podemos ficar de braços cruzados. Quem quiser, que venha comigo! Elisil, junte-se a nós, meu amigo. Pega uma espada para Elisil! Mas o que estão fazendo com essas espadas, meu filho? Vamos impedir a entrada da comitiva fenícia. De jeito nenhum! Eu não vou permitir que comenta uma loucura dessas! Eu tentei convencê-los, profeta em lá. Em vão! Por que não ouviu o profeta Joel, meu amigo? Por que não posso dar ouvidos àqueles que não querem lutar por medo, Elisil? Não é medo, Micaías! É juízo! Não, não me falta juízo! Como pai, eu asseguro que nesse momento o que mais lhe falta é juízo. Você não vai liderar uma bravata! Eu não entendo por que está me impedindo, meu pai. Logo, o senhor foi um bravo soldado. Lutou por Israel. É um profeta do senhor e não quer defender o nosso Deus. Deus não precisa que o defendamos, Micaías. Nós sim. Nós sim precisamos que ele nos defenda. E de nós mesmos. Podem impedir a entrada de todos os idólatras do mundo. Mas se os israelitas, se o povo e o soberano não se conduzirem no caminho do senhor, de nada adiantará a impedi-los de entrar. Se eu, você, meu amigo, qualquer um desse conselho de profetas, encontrar, olhar, falar com o idólatra, vai deixar de crer num Deus único? Não! A nossa luta é com nossos soberanos, os israelitas que se desviaram. Não com eles. Vamos aguardar a vinda de Elias. Eles já devem estar chegando. Depõem essas espadas. Eu discordo do senhor, meu pai. Acho que não conseguiremos mudar nada sem lutar. Uma guerra, filho. Só acontece depois de esgotarmos os outros caminhos. Vamos esperar que o profeta converse com o Acabe? Então, eu vou ao encontro dele. Por favor, Liseu. Vá atrás, meu filho. Está bem, profeta. Tivinho. Tirar o soldado. Aprimento. Para ver se puxando nós. Volte. Tivinho. Delárdio. 70-edominho. Jezabel? Sim, senhor. Então verei com meus próprios olhos se a princesa Jezabel é a mesma mulher mais linda que os deuses puseram no mundo. Badias? Senhor. Verifique pessoalmente se as acomodações do rei Tibau e da princesa Jezabel estão impecáveis. Como será que a princesa Jezabel se veste? Por que não espera a chegada dela para vê-la pessoalmente e não vem me ajudar, John? Provavelmente com os tecidos mais caros da Fenícia. Além de joias de ouro e pedras preciosas de todos os tipos. Como será sua maquiagem? Deve ser muito mais vistosa que a de Getúlia, que eu já acho lindíssima. Nossas vestes são trapos perto do que as Fenícias usam. Imagina dormir todas as noites num leito macio como esse. Sempre se deita no leito depois que eu o arrumo. Se levante daí agora. Se não quer ajudar, então não atrapalhe. Filhas, vem ver como está a arrumação. O que você está fazendo deitada no leito da princesa? Devia estar ajudando sua irmã. Eu vou arrumar de novo. Você não, Samira. Quem vai arrumar é a Joana. Faça o que estão mandando. Deixe o leito da princesa impecável. Eu devia ter nascido a filha de um rei. E não de um administrador de palácio. Quero que os Fenícias se impressionem com Samaria. Os Fenícias estão chegando. Dizem que Jezabel é uma mulher belíssima. Uma promíscua. A perdição se aproxima de Samaria. A perdição se aproxima de Samaria. A perdição se aproxima de Samaria. Aperdição se aproxima de Samaria. Olha por onde anda, senhor. Ou melhor, por onde corre. Com tanta pressa assim para ver a princesa Jezabel, vai acabar pedindo alguém. O que lhe disse, senhora, que estou correndo para ver a comitiva da princesa? Quase todos os homens estão. A beleza dela... Pô, porque estou indo ao encontro do profeta Elias. Eu não vou pedir desculpas se por acaso atrapalhei a sua saudação à princesa Jezabel. Eu não estou aqui para saudar. Eu dei as costas para essa comitiva. O que faz muito bem, senhora. E a propósito, nem todos os homens israelitas se deixariam levar só a primeira beleza. E a propósito, nem todos os homens estão aqui. Eu acho que o senhor profeta vai perder o seu tempo tentando abrir os olhos do príncipe Acabe. Servir a Deus nunca é perda de tempo, Doris. A comitiva do rei Etbal. Soberano da Fenício. E o vendors, procurando. Aqui comitiva do rei Etbal. Aqui comitiva do reist les Douh do rei Etbal. Eildo. E a propósito ou preterminação à princesa. E a propósito, não podem ir ao세? Querida! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto